Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré e o programa de hoje vai tratar de um tema muito interessante que é jornada vocacional, vocações, jornada vocacional, vocações, é um tema sempre muito sugestivo, tendo em vista que o mundo moderno hoje precisa de vocações para o mundo moderno e as vocações vêm da família, as vocações se manifestam nos jovens, também nos jovens adultos e em muitas pessoas, durante a nossa vida inteira a gente tem uma caminhada vocacional e nós convidamos o padre Lindomar Pinheiro que é reitor do seminário propedeutico da Arquidiocedo que está aqui conosco nesta noite para conversarmos um pouco sobre vocação. Então, padre Lindomar, obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa no meio da semana, sei que é sempre difícil sair do seminário, mas a gente já vai agradecendo. É sempre um prazer estarmos aqui no teu programa, na nossa TV Nazaré e de falarmos desse assunto de vocação que é um assunto, como você mesmo já colocou, sugestivo para esse tempo que nós vivemos que, de fato, incentiva os jovens a descobrir a sua vocação. E agora, em 17 de fevereiro, por coincidência, o primeiro domingo da quaresma, vai se realizar essa jornada vocacional. O que é isso? Por que se pensou nessa data? Qual foi o objetivo disso tudo? A jornada vocacional é o terceiro ano de realização. O Dom Alberto, logo quando ele chegou na Arquidiocese de Belém, a gente conversando, depois que ele me convidou para ir para o seminário e me deu o encargo de assumir também a pastoral vocacional a nível de seminário e a nível também arquidiocesano. Ou seja, fazer um grupo maior de pessoas, de congregações, de comunidades de vida para fazermos, realizarmos uns eventos que voltassem exatamente para a questão das vocações. Então, na conversa, no diálogo, ele pensou, juntamente comigo, a irmã Lourdes e outras pessoas, a jornada vocacional para o primeiro semestre. E aí, colocar sempre no primeiro domingo da quaresma, ter esse primeiro evento, voltado exatamente para a questão da vocação. O que é a jornada? A jornada vocacional, ela é um momento de reunir os jovens, jovens de todas as paróquias. E cada ano a gente escolhe um tema sugestivo, um tema que possa refletir, interpelar o jovem, descobrir qual é a sua vocação dentro da igreja. Porque toda vocação, ela é voltada para o serviço da igreja. Claro, ela não é algo intimista que fica só com você. E está nesse cartaz aqui, eu queria que o Nelson, por favor, o Dovan, que está aqui conosco, jornada vocacional, esse cartaz com uma arte bonita, vocação, uma resposta de fé e tem um lema aqui, olha, uma cruz cortada lá embaixo, é isso, padre? Aqui embaixo? Isso. E tem uns pontos de interrogação. Exatamente. O que é esta arte? Quem bolou esta arte? Muito interessante. Nós temos um jovem muito talentoso, que ele é da comunidade Maíra, e ele bolou esta arte, exatamente colocando a cruz como aquela que é o sinal do serviço. O que foi onde o amor foi derramado, e o amor derramado na cruz é o amor do serviço, é o serviço. Então quem quer servir bem, abraça a cruz. Abraça a cruz. E as interrogações, exatamente porque tem muitos jovens que ainda não sabem qual é a sua vocação dentro da igreja, ou vocação matrimonial, mas que seja a serviço da igreja, formar uma família verdadeiramente cristã. A vocação sacerdotal, a vocação religiosa e a vocação leiga. Quer dizer, muitos jovens ainda fazem essa interrogação, qual é o meu lugar dentro da igreja? E não há muita gente que confunde o que é a vocação com a profissão, porque às vezes você tem muito disso. Tendo a vocação de ser um médico, tendo a vocação de ser um professor, às vezes a palavra vocação, num linguajar um pouco mais não eclesial, tem uma sonoridade muito mais profissional. Já a palavra vocação, dentro de uma linguagem eclesial, de uma linguagem religiosa, tem um outro sentido e às vezes essas palavras têm força. Então como não confundir vocação com uma profissão? Primeiro, vocação é uma decisão de Deus. Esse é o primeiro ponto, é Deus que vai escolher você. Profissão é você que escolhe. Claro que você tem que se identificar com a profissão para você ser um bom profissional. A questão da vocação, ela é algo extraordinário, ou seja, ela é algo sobrenatural, porque é Deus que chama e coloca no teu coração algo que fica me questionando, intrigando você, mas será que é isso que Deus quer de mim mesmo? Aí vem a questão das perguntas, exatamente para você obter a resposta. É Deus que chama por amor. Por isso eu digo sempre que vocação é um olhar amoroso de Deus para aquela pessoa. E Deus não chama aqueles mais perfeitos, não. Deus chama às vezes as pessoas mais pecadoras, que têm mais defeitos, às vezes. Veja na história bíblica. Quantas pessoas o senhor chamou aquelas pessoas que querem cabeça dura, etc. Mas como é que Deus foi plasmando essas pessoas para o serviço da igreja, da missão, do evangelho. Então é extremamente atual esse tema da vocação. Não está fora de moda, né? De forma alguma. E os jovens procuram, o senhor que desde ordenado já está trabalhando com o setor vocacional, já está trabalhando no seminário propedeutico, inclusive acho que algumas edições atrás o nosso jornal Voz de Nazaré até postou uma foto ali, quando apresentou uma foto ali de um seminarista entrando no propedeutico. Como é que o senhor vê hoje falar de vocações para o jovem da modernidade? Olha, esse tema é um tema bem atual, é um tema que realmente jamais vai ficar ultrapassado, porque faz parte da essência da vida da igreja. A vocação pertence à igreja. E quem é cristão, quem é cristão católico, sobretudo, logo, isso vai ser um assunto que sempre vai estar em evidência. Agora, é claro que a gente precisa falar de vocação. Uma vez eu dizia na reunião, numa reunião a nível de região episcopal, que parece que nós, padres, temos, sobretudo na paróquia, temos um tabu de falar de vocação. É verdade. Inclusive, fala-se muito pouco nas empregações, assim, parece que é um tema meio... Presta atenção, quando eu estou nas paróquias fazendo animação vocacional para exatamente a questão da vocação do Seminário da Arquidiocese, quando eu falo, ou pergunto assim para a Assembleia, que sempre eu presido a missa, no final tem que dar uma mensagem vocacional. Quem é vocacionado do pai aqui, eu pergunto, aí a Assembleia fica calada. Aí eu começo a dizer, a primeira vocação que é chamada à vida, porque é no dom de Deus, a segunda vocação que é, essas duas que são a nível mais universal, a vocação à santidade, e aí eu vou dizer, olha, aí para você viver a vocação à santidade, você tem que viver uma vocação específica. Portanto, todos nós somos vocacionados. Então, hoje os jovens, com esse trabalho da jornada vocacional, que é no primeiro semestre, e no segundo semestre, que é o festival vocacional, com a feira vocacional, está ajudando muito os jovens a ter um referencial, ou seja, um caminho, aonde eu posso chegar, aonde eu posso, o lugar que eu devo procurar para tirar dúvidas ou para fazer um discernimento. Então, o jovem agora já sabe. Eu diria que, uns três anos atrás, o nosso trabalho vocacional na Arquidiocese ficava muito limitado. Então, o Dom Alberto quis abrir essa possibilidade exatamente para que os jovens possam realmente ter um referencial, seja o seminário da Arquidiocese, como o Padre Diocesano, ou os seminários religiosos, ou as comunidades de vida, enfim. Tudo isso vamos exatamente ajudando nesses eventos que nós estamos promovendo, porque é um evento muito mais abrangedor, aberto. E até na jornada vocacional, nós temos um momento que o jovem vai fazer a sua pergunta, ou seja, vai tirar exatamente a sua dúvida, eu preciso perguntar, o que significa certas interrogações que eu tenho. Então, por isso nós, já falando um pouco assim, ainda não estamos falando ainda do, digamos assim, da programação, mas só para dizer que vamos ter o momento da ressonância, ou seja, o momento do jovem fazer a sua pergunta. E, na verdade, parece-me que esse tema da vocação, ele é curioso, porque exige, que nem o pão, tem que deixar pouco fermento, tem que deixar a massa dormir um pouquinho, e lentamente a pessoa descobrir o seu chamado, porque é um chamado também que exige uma resposta pessoal. É isso, Padre? Pessoal, eu diria, criteriosa, porque você de fato, por isso existe o trabalho de discernimento. Não é que quem vai entrar no seminário vai ser padre. O seminário é o lugar de discernimento. Quem dera, se todos os jovens chegassem, entraram no seminário, fossem padres. Seria uma maravilha. Seria uma maravilha. Agora, é claro que o seminário, ele é o lugar essencial do discernimento. E começa exatamente com os encontros vocacionais, com tudo aquilo que nós oferecemos. Então, portanto, o jovem precisa estar com o coração decidido. Eis a questão. Deus quer jovens com o coração decidido. Ele chama, mas ele quer a decisão do jovem. E como tem um coração decidido, um jovem de hoje? Um coração decidido é exatamente aquele que está aberto ao processo formativo, ao processo de discernimento, à proposta da igreja para formar. Porque existe jovem que pode entrar no seminário, acha que tem vocação, e chega lá na proposta do seminário, na formação, ele pode ter muita resistência. Como assim? Resistência no processo, por exemplo, na questão da disciplina, resistência até de viver o cenibato. Porque se tem um coração decidido, um coração reto, um coração voltado exatamente para aquilo que ele sentiu, ele vai ter que viver isso. Porque você vai ter que se viver na carne, com as dificuldades, com aquilo que nós temos que, humanamente falando. Mas que isso tem que ser trabalhado. Por isso que a formação, ela propõe à igreja cinco dimensões, que é chamada antropológica e teológica. Ou seja, que abrange todo o ser do homem, que é a dimensão comunitária, humana afetiva, intelectual, espiritual e pastoral. Essas três dimensões são, digamos assim, a base fundamental para futuramente ter um padre equilibrado. E isso trabalha-se dentro do seminário. Do seminário. Para que ele possa ter esse discernimento e cada vez mais amadurecer esse chamado. Exatamente. E tem também, eu acho que a grande descoberta, talvez, é essas primeiras vocações que a gente também deixa passar, a vocação à vida, o próprio batismo, que chama a uma amplitude muito grande de ação na igreja. Acho que o Vaticano II resgatou muito isso. A Lumen Gentium coloca um pouco essa missão de todos nós, porque alguns podem se sentir, ah, trabalhar na igreja é uma coisa só do padre, só da freira, do bispo. Outra vocação leiga, uma vocação atrimonial, no passado não parecia assim com tanta pujança. Hoje, eu acredito que todos nós temos que descobrir, entrar um pouco em crise, para descobrir esse chamado primordial, que é o chamado à vida e o chamado ao serviço. Exatamente, é por isso que nós estamos fazendo esse trabalho, porque existem pessoas casadas, pessoas batizadas, que ainda não descobriram a vivência, ou viveram o batismo para o serviço da igreja. Quem desse, todos os batizados tivessem essa consciência, de que o batismo, ele é aquilo que me identifica, aquilo que me insere no corpo, que é a igreja, e tivesse essa consciência do serviço para a igreja, olha que nós, certamente nós teríamos uma igreja muito mais viva, no sentido de missão, no sentido de compromisso, de serviço. Mas a gente sabe que a maioria das pessoas ainda não descobriram isso. Então, por isso esse evento, que vamos trabalhar na jornada vocacional, vocação, que é o tema, uma resposta de fé, exatamente pegando o ano da fé, como uma inspiração, a questão vocação, uma resposta de fé. E de fato é uma resposta de fé. E eu digo até para os jovens assim, tem que ter coragem. E é a fé que nos encoraja. Encoraja para assumir, para dar uma resposta coerente ao Senhor. Essa resposta de fé vai me levar exatamente, e portanto, a uma vida mais de oração, eu vou começar a ansiar mais profundamente por Deus. A vocação é isso, que mexe. Eu digo, eu falo por experiência própria, porque quando eu senti a vocação no meu coração, eu vi que Deus mexeu no meu âmago. E por isso, eu comecei a trilhar um caminho diferente de renúncia, a rezar mais, a procurar, a ter gosto mais pelas coisas de Deus, a ansiar mais Deus, a querer mais encontrar Deus na minha vida. O senhor era um jovem de igreja? Ou vou com a sua voca rápida, a gente deixa a gente chamar o primeiro apoio. Como é que foi a sua vocação, o seu chamado? O que foi que ele disse, meu Deus, tem algo que não funciona aqui, que eu preciso encontrar a minha resposta? Eu não era um jovem de igreja, assim como se diz, todos, de ir à missa, mas não tinha um compromisso efetivamente dentro da igreja. Então, a minha vocação, ela surge, eu diria, quando eu um dia rezava. E aquilo foi tão profundo, eu rezava uma ave maria, mas aquilo foi tão profundo dentro da minha vida, que aquilo começou a ter algo tão diferente de mim, que eu disse, mas o que é que é isso? Naquela época, eu sou do interior de Capanema, os frades, capuchim, que trabalham na região, também me ajudaram muito a perceber que de fato era vocação. E a partir daí, a minha vida, eu acho que começou a mudar, mas só que, acho que faltava mais algo concreto, acho que algo mais para, de orientação mesmo. E às vezes, a gente acaba, depois se desviando. Então, depois eu saí, achava que eu não tinha vocação, que eu vivia outras coisas, e aquele vazio, depois eu disse, não, de fato, eu quero ser padre mesmo. Muito bem, que legal. Está vendo aqui, uma experiência de um padre, como ele descobriu a sua vocação, deve nos animar, todos nós, a buscarmos cada um a vocação a qual é chamado. A gente vai para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho em TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje tratando do tema Vocação, Jornada Vocacional, que vai ocorrer no dia 17 de fevereiro, primeiro domingo da quaresma. E o padre Lindomar Pinheiro, que é o reitor lá do seminário propedeutico aqui da Arquidiocese de Belém, organizador dessa jornada, está aqui nesta noite conosco. Ele estava nos contando, antes de chamarmos o apoio cultural, como foi também a vocação dele. Ele percebeu que precisava de uma resposta mais concreta, na sua vida, e aí começou a discernir. Quem o ajudou nesse processo de discernimento? Primeiro, os capuchinhos, na época que eu ia ser capuchinho, até quando eu mudei para Belém, eu continuei o discernimento aqui. Depois eu fui ver que, de fato, eu tinha que trabalhar também para ajudar a família, fui ajudar, mas, de fato, a minha vida, eu não tinha encontrado sentido. Então, aí eu fiz uma experiência profunda do Senhor. Um dia na paróquia, quando eu morava lá no Paá. Mas o que é uma experiência profunda do Senhor? A experiência profunda é aquela que, digamos assim, eu diria que arde o coração. Pelo menos eu senti essa presença mais, digamos assim, mais profunda, mais era de Jesus Cristo dizendo, dizendo como dissesse assim para mim, tu és meu. Então, ali eu, de fato, eu confirmei mais a minha vocação, de fato. E eu disse, agora é para valer. E por isso, aí eu busquei discernimento, na época eu procurei o padre Pedro, e aí ele perguntou, você quer ser padre religioso ou diocesano? Até então, eu só conhecia quem era padre religioso, diocesano, não sabia. Aí eu disse assim, eu quero ser padre diocesano. Aí eu fui para o seminário, ele me deu lá o encaminhamento, foi, então, portanto, entrei no seminário, e entrei no seminário para ser padre, graças a Deus, vivi o momento do seminário com muita alegria. Aproveitou mesmo, para aproveitar. Aproveitei, exatamente, a vida do seminário. E, tanto é que eu ordenei, continuo no seminário, porque depois que eu fui ordenado, o Dom Humberto me confiou a reitoria do seminário propedeutico. É, muito bem confiado, porque precisa realmente de padres empolgados para ajudar o seminarista. Agora, Padrino Domar, qual é o desafio hoje de um processo de discernimento ou até de acompanhamento de vocacionados? aqui estamos falando agora de vocação para a vida sacerdotal, a vida religiosa também, mas vamos falar da vida sacerdotal, depois a gente fala das outras vocações. Queria falar hoje para um jovem para se dedicar a uma vida sacerdotal. No passado, eu conheço muitos padres antigos, frados de Capuchinhos, inclusive muitos nos assistem, que contam que a própria família, antigamente a própria catequese, já havia quase que toda uma injeção de fé, de oração, ou seja, os jovens do passado tinham essa função familiar muito forte do ponto de vista de transmissão de um processo vocacional. Hoje o jovem é o jovem da internet, é o jovem do iPhone, do iPad, do sei lá, de tudo, do tablet, das coisas todas, da tecnologia, do acesso à informação, que tudo bem, o progresso, ninguém vai contra o progresso, obviamente. Mas como falar para jovens hoje que têm apelos diferentes do passado? Quais são os desafios de hoje? De fato, um dos desafios, digamos assim, grandiosos, eu diria, é a questão da família hoje. A família? A família, por quê? Em que sentido? Em que sentido que os jovens que vêm, a maioria, que vêm da... exatamente de famílias que não têm uma vivência cristã profunda. Ah, tá. Quer dizer, então a pessoa não viu em casa aquele exemplo da oração, da dedicação, da importância de Deus, como... E aí ele chega no seminário e ele tem que adquirir essa habilidade e competência. Exatamente. tem jovens que entraram no seminário e que estão entrando também hoje, essa turma nova, jovens que foram para a igreja só, aprenderam o que é a vida cristã na igreja e que agora está ajudando a família a se converter. Quer dizer, é o contrário. Era o pai e a mãe que deveriam ensinar para o jovem, o menino, o que é a vida cristã. Então ele foi para a catequese aquilo que os pais disseram, você tem que fazer primeiro a comunhão e crisma. só deixa o menino na catequese, mas não vai na missa, não leva o menino. Quer dizer, o menino lá se encantou, certamente Deus tocou no coração para ele ser uma luz também dentro da família. Então são muitos casos assim quando a gente acompanha esses jovens. Quer dizer, os jovens que hoje estão ajudando, muitos jovens que estão ajudando também na conversão da família. E o que falar hoje para o jovem da mídia, esse jovem que está aí, como você perguntava. hoje nós temos que dar uma formação para essa formação da consciência, como o próprio Papa vem exatamente interpelando, falando, refletindo a respeito da mídia, da internet, que ela também é um meio de fé, um meio de comunicar a fé. Agora, como utilizar isso? Os jovens hoje, eu reflito nesse sentido, que partindo todos nós, nós ainda não temos a capacidade, eu diria, a maturidade de utilizar esses meios para o bem da igreja. A maioria para o bem de evangelização. A gente sabe que os jovens hoje, eles criaram uma dependência de tal forma do celular, da internet, que dentro do seminário se torna até um problema. Porque o seminário ele tem uma outra disciplina. Sim. você pode usar, mas a gente precisa disciplinar esse jovem. Então, quer dizer, como eu digo por aí, na nossa época, que também existia esses meios, nós não tínhamos acesso a isso. Não havia? Havia, mas no seminário Era proibido. Era como se fosse algo proibido. Restrito. Era proibido. Era proibido, exatamente. Eu acho a palavra restrito. Restrito é melhor. Exatamente. Para que nós vivêssemos o tempo do seminário como o tempo de formação. E eu digo sempre pro menino, e às vezes a gente vivia muito mais tranquilo. Por quê? Hoje o jovem com o celular que tem em mãos, ele vive às vezes o tempo muito mais fora no sentido de saber todo o tempo notícias, de ligar, a pessoa liga, mensagem, etc. e às vezes ele fica muito mais fora no sentido não fisicamente, mas muito mais no sentido espiritual ou no sentido do pensamento fora do seminário. E isso atrapalha a questão do processo da formação. Então, hoje existe esse perigo, existe esse desafio e a nossa formação ela é voltada exatamente para conscientizar o jovem qual é a centralidade da formação daquilo que ele está no seminário, qual é o sentido de estar no seminário e saber utilizar. Eu tenho um celular? Tá. Então o seminário me diz assim, eu tenho que usar o celular até tal hora. Por exemplo, depois das completas. Não usar o celular, porque depois das completas que é a última oração da noite, é o momento de silêncio, de se recolher, embora que você vá estudar. Então, quer dizer, não é o momento agora de você estar na internet ou de você estar falando com alguém lá fora, é o momento de você se recolher. É, mas é muito interessante isso que o senhor está falando, porque é uma educação para a liberdade, ao invés de restringir outra coisa. Porque o padre, quando depois se ordena, ele tem que, ele também vai lidar com isso, vai lidar com o telefone, com o celular, com a internet. Se ele não for educado, vamos usar essa expressão, ou orientado dentro do seminário, e ele, depois que se ordena, pode ter problemas, porque ele não foi chamado, não foi educado ou ajudado a lidar com essas questões. E aí a gente vê a questão da resistência de alguns jovens dentro do seminário. A resistência. é, mas padre, assim, eu não sei o que, digo, olha, o que é que a gente pede para vocês é algo educativo, é algo para a vida de vocês, para você saber ter o limite. Porque se não, se você não se educa hoje aqui no seminário, que é a escola, como diz, o documento de aparecida e depois as diretrizes para a formação presbiteral, trouxe de novo essa frase que eu acho muito bela, muito profunda, que o seminário é casa e escola do evangelho. Então, o que eu quero dizer? Se você aqui, que é uma casa e uma escola do evangelho, dá a vivência do evangelho, se você não começa a se educar aqui para que você futuramente se torne um padre responsável, um padre comprometido, um padre disciplinado, você vai amanhã ou depois na missa, está com o celular tocando, você vai atender o celular no meio da missa. Por quê? Você não teve a disciplina, você não, digamos assim, não levou isso a sério dentro do seminário, porque o seminário está para educar esses jovens. É desconstruir, pegar aquilo que eles têm de positivo, de qualidade, e construir agora, digamos assim, um novo caminho que eles vão traçar. e isso se torna um desafio para nós. Também para os formadores, não é? Exatamente, os formadores. E como é que a família continua ajudando essa vocação? Qual a importância da família no processo da formação? A família, a presença da família é algo fundamental, desde que ela não atrapalhe no processo formativo. Eu disse uma vez, outro dia uma mãe disse assim, deixa o seu filho crescer, porque ela ligava muito lá para o seminário, deixa o seu filho crescer, é preciso. Entrou agora o jovem no seminário, aí chega, as mães, os pais vão levar, os amigos, aí tinha uma mãe lá arrumando a cama e o guarda-roupa, eu digo, deixa que ele arrume, deixa o seu filho crescer. Agora, é ele que tu vai tomar conta da vida dele. Já é um jovem de 18 anos, 19 anos, então, agora ele precisa ter responsabilidade. aqui no seminário ele vai ter que aprender. Então, quer dizer, a família, ela pode ajudar a sua presença de não influenciar na questão da formação, a presença de ir no seminário, lá no propedeutico, tem uma vez por mês a presença da família, de visitar os jovens e o momento, uma tarde, de a gente tomar um lanche, de conversar, quer dizer, a presença da família no seminário, desde que essa família não possa estar toda hora, olha, é aniversário da minha, é meu aniversário, é aniversário da mamãe, é aniversário do papai, para que toda hora o jovem possa estar saindo do seminário. Isso não vai ajudar de forma alguma, porque senão o jovem não vai viver a vida do seminário como uma casa, como uma família. ele está o quê? Eu costumo dizer para eles, o evangelho nos ensina que nós devemos renunciar à família, não abandonar. Há duas palavras diferentes. Renunciar por amor a Deus, por essa missão que você foi chamado, pelo meio do chamado a ser um padre. mas não abandonar, porque você vai ter que ter o amor da sua família, você vai ter que amar a sua família. Agora, não confunda as coisas em questão de renunciar e abandonar, porque tem jovens que podem abandonar a família. Quem está no seminário, agora eu vou negar minhas raízes, como muitas no seminário, quando eu era formando, eu cheguei a atitude. Exatamente, ver essas coisas. Eu, hoje, eu sou do interior, mas aqui e acolá, eu vou na casa da mamãe, chego lá na capelinha onde eu fui batizado, celebro a missa com o povo. Eu estive agora, qual é a sua cidade? Cidade de Capanema, no interior. No interior de Capanema. No interiorzinho. Então, eu estive agora no último final de semana na casa da mamãe, celebrei com o povo e quando eu chego lá o povo fica maravilhoso porque tem missa todo dia, que às vezes o padre vai uma vez e outra lá porque, de fato, a paróquia de Capanema é uma paróquia muito grande. Então, quando eu chego lá eles aproveitam a presença do padre para estar celebrando missa, ajudando lá o que pode. Acho que o importante que o senhor estava falando ali da família é que o jovem, o candidato, não perca o foco do qual ele tem que estar tendo atenção. A sua raiz, sua milha. A sua raiz, mas o foco que é Jesus Cristo, que é o serviço, que é... Tudo tem que ajudar para isso e não o contrário. Exatamente. Porque caso contrário, desanda. Porque há uma questão que hoje a gente vê muito na formação, a questão dos jovens serem muito dependentes. Os jovens, eles dizem que... Dependentes da família. E é verdade. Não só de família. Não, é verdade. Inclusive nós, latinos, dizem que nós, latinos, somos muito dependentes. Saímos muito tarde da casa dos pais. Geralmente, os jovens casam e continuam na casa dos pais. Há muita essa cultura. Exatamente. E nós, aqui do Pará, somos mais ainda. Somos mais ainda. Há estudos sobre isso. Interessante. Eu até li sobre essa demora no jovem latino na América do Sul diferente de um pouco do jovem americano, do americano dos Estados Unidos, dessa dependência. Então, fica aquela coisa... O pessoal brinca um pouco mais no linguajar popular. O jovem é mais amamãezado, né? A mãe tem que cuidar, a vó tem que cuidar. E quando chega no seminário, você tem que cuidar de você. Tem que ser um homem. Tem que tomar atitudes. Tem que tomar... Isso realmente é assim no seminário? É uma curiosidade. Olha, no início da primeira semana do seminário, que é uma... é os primeiros dias no seminário. O drama. É um drama para o certo jovem. Eu vejo jovens chorando. Ano passado, entrou um jovem de 32 anos. Diga. Eu disse para ele, lá no discernimento, na Pacharel Vocacional, os encontros, porque eu pergunto para o jovem, você está convicto de que você quer ir para o seminário? Você está com o coração realmente animado para isso? Você tem essa motivação? Aí está aí, pai, eu quero ir. Jovem de 32 anos. Quando chegou nos primeiros dias, três dias que ele estava lá, que era o de retiro de início de semestre, eu estava no quarto, aí na reitoria, o padre que estava pegando o retiro, eu estava conversando com ele. Eu vi aquele choro, até desliguei o seu... o ar-condicionado para ele. Mas o que está acontecendo? Aí depois eu disse, é fulano de tal. Chorando. Um jovem de 32 anos. Chorando, chorando. Aí depois eu fui conversar com ele. Mas o que está acontecendo? Ah, eu estou com saudade da minha mãe, do meu pai. Aí eu conversei com ele, assim mesmo, eu tentei acalmar. Depois eu fui para o retiro do clero, passei uma semana fora, deixei alguém responsável lá do seminário São Pio X, de teologia. Quando eu cheguei a esse menino, ele estava com dor no corpo, dor de cabeça, deu febre, não sei o que. Aí ele disse assim, padre, eu vou voltar mesmo. Eu não consigo viver longe da minha família. Aí eu conversei com ele, um jovem de 32 anos. É um jovem adulto já, né? Exatamente. Já não é tanto jovem, já é um homem já de 32. O fato é que você precisa passar pelo fogo. Mas os pais deveriam ajudar os jovens a serem mais maduros, e assumir uma maturidade. É certo? Estou conversando aqui com o nosso padre Lindomar Pinheiro, reitor do seminário propedeutico aqui da Arquidiocese, com a sua experiência em formação, que está nos ajudando a entender um pouco mais sobre o tema do programa de hoje, que é a vocação e jornada vocacional, sobre a qual falaremos melhor daqui a pouquinho, não sai daí. TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje entrevistando o padre Lindomar Pinheiro, reitor do seminário propedeutico aqui da Arquidiocese de Belém, que está falando sobre a jornada vocacional, vocação, jornada vocacional, que vai ocorrer dia 17 de fevereiro. Vocação, uma resposta de fé, é o tema, e o lema interessante, é um trecho da carta aos Efésios 4, 1, Exorto-vos no Senhor, andardes de modo digno da vocação a que fostes chamados. chamados, é um trecho da carta aos Efésios, por que se encontrou esse, por que este trecho foi tirado? O tema, como já ainda agora, no bloco anterior, a gente falava, primeiro pensando a questão do ano da fé, por isso, vocação, uma resposta de fé, que é o tema central. O lema, nós pensamos, juntamente com a equipe, que como nós queremos a proposta de trabalhar as quatro oficinas, exatamente os quatro estágios de vocação, que é vocação matrimonial, vocação religiosa, vocação sacerdotal e leica. São Paulo, é precioso essa colocação dele, porque ele faz uma exortação, exatamente para aquela comunidade, dizendo, Exorto-vos no Senhor, a andar de um modo digno, da vocação a que foste chamados. Então, quer dizer, palavra, essa palavra, ela exatamente está sendo colocada, está sendo, digamos, iluminando, os quatro estágios que vão ser trabalhados, a reflexão que vão fazer a respeito de cada estágio de vocação. Então, São Paulo está exortando a todos da comunidade, que certamente lá deveria ter alguém que tivesse vocação para o matrimônio, alguém que tivesse vocação para o ministério, os ministérios, digamos assim, mais específicos e coordenados, e eleigo. Ou seja, a andar indigno, a ter dignidade de viver a vocação, aquilo que o Senhor te chamou. Quer dizer, por isso é uma resposta de fé, por isso a palavra de Deus ilumina até o tema da jornada. Todos nós somos chamados exatamente para viver uma vocação e sermos dignos desta vocação. Por isso a exortação de Paula é muito salutar, muito profunda nesse sentido, desse capítulo. Eu acho muito belo isso, inclusive, quando nós estamos falando de vocação nas paróquias, a gente pega sempre esse texto para refletir com os jovens, quer dizer, para dizer para os jovens, você também é chamado a ser padre, a ser freira, a ser casado, a ser casada, a ser um leigo comprometido com a igreja. São Paulo, por isso que ele fala, a vocação no Senhor. Porque às vezes também se tem a ideia de que o matrimônio não é uma vocação, o leigo não é uma vocação. Então, todos são vocações importantíssimas. É porque é o chamado do Senhor para viver no serviço para a sua igreja. Acho que isso que traz um bom motivo de pensamento. E a jornada tem essa lógica de fazer com que as pessoas possam entender que estar neste mundo é sempre dar uma resposta a Deus. É. E como eu já falei ainda agora, nós vamos trabalhar as quatro oficinas. Então, vocação sacerdotal, vai ter uma pessoa que vai falar, um padre que vai falar a respeito da vocação sacerdotal com os jovens. Vai ter a vocação matrimonial, que vai ser um casal, que vai falar da experiência de vida matrimonial. Uma jovem que vai falar sobre a vocação leiga, seja ela consagrada ou não, porque nós temos também na igreja a vocação leiga consagrada, por exemplo, a comunidade de vida, xalão e maíra. Querigma. Querigma. E vocação religiosa, onde vai falar uma irmã Paulina, a irmã Irassema, e o irmão da congregação Pobres Servos, religiosa, vida religiosa. Então, quer dizer, o jovem ali vai ter o momento de se deparar, de se enxergar dentro de um estágio desse de vocação. E por isso que vamos ter na ressonância as perguntas, que certamente na reflexão, muitos jovens vão se interpelar a fazer a sua pergunta. Então, a gente vai montar uma espécie de mesa, onde a presença dos assessores das oficinas e os bispos, D. Humberto, que vai passar o dia todo lá conosco, e D. Teodoro, vão responder exatamente os questionamentos dos jovens. Que legal. Agora, Padre Lindomar, qual a importância, num processo vocacional, do diretor espiritual, de um confessor, o que isso significa? O jovem, por exemplo, que quer assumir uma vocação, seja ela qual for, qual a importância de ele procurar, ou ela procurar, um diretor espiritual? O diretor espiritual, ele é fundamental, a importância para quem vai ser um religioso, uma religiosa. Aliás, eu não diria só quem vai ser religioso, até o casal também, deve ter um diretor espiritual. Sim, eu estou me perguntando. Na vocação como um todo. O diretor espiritual é aquele que vai ajudar exatamente aqueles que querem viver uma vocação a se aperfeiçoar cada vez mais na adesão ao Senhor. O diretor espiritual vai dar elementos na vida espiritual, que não é essa vida espiritual fora da realidade humana. Às vezes as pessoas rezam, para resolver um problema, não rezo por amor a Deus, a oração, a vida espiritual, ela deve ser canalizada para uma amizade profunda com o Senhor. Eu digo isso sempre para os jovens no seminário. Não é, ah, eu tenho que rezar porque eu quero resolver um problema na minha família. Não é para isso, efetivamente, a oração. A oração é uma resposta que eu tenho que dar do amor que Deus tem por mim, pelo chamado que Ele me fez. Então, na direção espiritual, aquele padre vai ajudar exatamente a concretizar o seu chamado. Ou seja, a pessoa dá passos concretos na vida, de uma vida cristã, uma vida de pertença ao Senhor. Por isso que, dentro da formação sacerdotal, temos uma dimensão que é chamada dimensão espiritual, que ela faz parte daquilo que é essencial do homem. A espiritualidade, a vida espiritual faz parte da vida do homem. Então, precisa que alguém possa ajudá-lo. Por quê? Na vida nossa, humanamente falando, nós temos os nossos problemas, as nossas crises. O Senhor me chamou, mas há um problema que, às vezes, entrava a minha caminhada. Há uns problemas de relacionamento que eu tenho com outras pessoas, não sei o quê, essas coisas todas. Eu preciso de diretor espiritual para me ajudar nesse processo, para me ver. Como é que eu posso resolver isso? Porque não é só uma questão espiritual, mas é uma questão humana também. Que dentro da direção espiritual, o diretor vai iluminar, vai ajudar, vai dar elemento, porque é uma pessoa que quer ter uma experiência. Eu toco nesse assunto porque, às vezes, essa figura de direção espiritual caiu um pouquinho. Hoje a gente não vê as pessoas falando muito, vou com o meu diretor espiritual. Eu tenho uma visita com o meu diretor espiritual. Não é comum se escutar. É, mas no seminário, isso é, digamos assim... Obrigatório. Não é obrigatório, é essencial. Não é uma obrigação. Tanto é que tem liberdade, jovem. Agora, claro, nós, como formadores, nós perguntamos, como é que está a tua vida espiritual, a tua direção espiritual, você está indo com o diretor espiritual. Por isso, no seminário, temos um diretor espiritual que mora no seminário, que é o padre Jaime Pereira, no seminário São Pio Dessa, e mora lá para atender exatamente os jovens que estão lá em todos os seminários da arquidiocese. Então, o jovem pode também ter um confessor, porque diretor espiritual é muito diferente do confessor. Qual é a diferença? A diferença é que o diretor espiritual, ele é aquele que vai escutar para direcionar, digamos assim, um jovem a um tipo de problema, digamos assim. Por exemplo, eu não tenho vontade de rezar. Então, o diretor vai te ajudar, vai te dar elementos. o confessor é para atender a tua confissão, para atender, digamos assim, escutar os teus pecados, mas ao mesmo tempo vai te dar alguma orientação. Então, são duas coisas específicas que precisa ter. Podem estar próximas, mas não necessariamente tem que ser a mesma coisa. a mesma pessoa. A mesma pessoa, né? Pode ser também a mesma pessoa, porque como a questão de escassez de padre, às vezes acontece... Faz dois em um, né? Ele é meu confessor e meu diretor. Às vezes acontece que o diretor espiritual ele se torna também um confessor. É. Às vezes acontece isso. E, mas, de fato é fundamental, não é que depois nós ordenamos padre, nós temos que ter um diretor espiritual. Temos que ter um diretor espiritual. O padre precisa ter um diretor espiritual. O Papa tem, os bispos têm o seu diretor espiritual. Para que exatamente? ajuda. Ajude aquela pessoa, o padre Lindomar, como pessoa humana, possa também, cada vez mais, melhorando numa orientação que esse diretor espiritual vá exatamente ajudando, iluminando. Agora, padre Lindomar, na sua experiência, o que o senhor destacaria como aquilo que mais atrapalha, o que mais pode atrapalhar uma pessoa que está num processo vocacional para a vida sacerdotal? Porque, o senhor lá está com os seus seminaristas, então o senhor pode falar isso para eles. nós aqui na televisão falamos para o mundo inteiro agora com a internet, o mundo inteiro, mas principalmente para a Amazônia, há muitos jovens que estão nos assistindo, que sentem esses chamados, jovens, moças e rapazes. O que que o senhor como formador, não é tanto uma resposta dos livros, mas uma resposta de percepção sua, o que que mais o senhor percebe que atrapalha um jovem, um rapaz de uma moça a seguir uma vida consagrada? Eu diria hoje, Teo, que o que mais atrapalha os jovens hoje é a questão da internet e dos celulares, hoje, hoje. Em que sentido, assim? No sentido que, aquilo como nós já falamos em outros blocos, que os jovens parecem que eles tiram o sentido daquilo que é a vida que eles se propôs viver, eles, por meio da internet, tem muito mais tempo talvez a vida da internet do que uma vida de oração. Isso é uma coisa, já é, eu diria assim, já é algo que vai atrapalhar a vida, porque ele vai acabando se esvaziando daquilo que é o essencial para a sua vida. Por que eu digo isso que atrapalha? Porque os jovens, como agora eu comentei, não sabem utilizar isso. Se os jovens sabem utilizar, como a gente tem jovens no seminário também que sabem utilizar a internet perfeitamente dentro da disciplina. Eu posso, por exemplo, ver um horário no seminário para me falar com meus amigos. Eu tenho, por exemplo, um momento, posso ter meia hora lá, mas ali só é aquela meia hora que não vai me atrapalhar. Ou seja, é os jovens que não sabem ver... Ter o limite. Ter o limite de utilizar. O problema não é nem tanto o celular, não é nem tanto a internet. Inclusive, eu entrevistei, agora, não me lembro do nome, uma freira muito santa, inclusive, acho que das Paulinas que veio aqui. Fizemos até um programa, ela falava em italiano, que elas estavam utilizando as mídias sociais para um programa vocacional, a importância que isso hoje tem. e ela colocava justamente isso. É o limite de saber utilizar estas coisas, é como nas famílias, não é que o jovem... Mas se você deixa o filho trancado no quarto o dia inteiro, lidando com a internet, sem nenhum tipo de orientação, aí ele vai ver pornografia, aí ele vai ver isso, ele vai ver aquilo, ele vai ter aquele aliciador que vai levar aquele... É o mesmo, acho que é semelhante, o mesmo problema. Então, não é tanto a internet, talvez nem tanto o celular. É como você se educar para que isso não venha tirar você do seu foco. Seria isso o raciocínio? É. É por isso que eu digo que a internet está aí. É como se fosse um copo de água. Está aqui o copo de água. Está aqui esse objeto que eu posso usar ou não usar. Como eu vou usar? Eu posso beber a água ou não? Eu vou morrer de sede. Eu tenho que saber. Eu tenho que saber se o que é maléfico ou o que é benéfico. Eu tenho que saber. E essa consciência que às vezes o jovem ainda não adquiriu. Ainda não tem. Por isso que eu digo que atrapalha. A gente pega jovens dentro do seminário falando tanto tempo no seminário que às vezes incomoda a gente. Será possível que é tanto assunto assim? Quer dizer, então quer dizer, não sabe o limite. Então, por isso que eu digo que às vezes atrapalha muito nesse sentido. o seminário ele está para educar o jovem para a liberdade, mas a liberdade responsável. Então, o jovem da mídia hoje é muito mais difícil do que o jovem outrora que não tinha muito acesso a isso. Muita, digamos assim, muitos caminhos, muitos oferecimentos atrapalham. Atrapalham. você não sabe qual é o referencial, digamos assim, a opção fundamental que eu faço. Eu tenho que saber que essa opção fundamental que eu faço por Jesus, ela vai ter um vigor, é uma exigência de que eu tenho que buscar cada vez mais a responder esse chamado. um amadurecimento. Um amadurecimento. Se não se torna uma pessoa imatura e se você humanamente é imaturo, possivelmente a vocação deságua também. É isso? Bom, Padre Lindão, como é que eu posso agradecer ao senhor pela sua participação no programa de hoje? Eu sei que uma agenda sempre muito cheia. Agradeço muito. Sucesso lá no trabalho, no propedeutico. Tá bom? 30 segundos para as suas considerações finais, por favor. Mais uma vez, eu agradeço essa oportunidade, esse espaço que o seu programa oferece, a Fundação Nazaré, a nossa TV Nazaré. Quero só dizer para aqueles que estão nos assistindo que faça a sua caravana para a jornada vocacional. Esse é um evento da Arquidiocese de Penélia. Vai ocorrer onde, Peter? Esqueci de perguntar. Vai ocorrer exatamente no dia 17 de fevereiro, lá no Centro de Cultura e Formação Cristã, na BR-316, no Centro de Sexto Batalhão. A partir das 8 horas da manhã, 8 horas da manhã o acolhimento, vamos ter uma equipe lá de acolhida. Tem que levar alguma coisa, comida, dinheiro? Não, lá, o dinheiro sim para, vai ter, vai ter, vai ser venda de comida lá, um preço bem mesmo acessível, para ajudar também no evento, que a gente tem os custos, né? e vá com o coração aberto, vá com o coração para encontrar o Senhor, porque nós vamos ter também um momento eucarístico lá, depois da exposição do tema central, que é pelo padre Vladian, exatamente refletindo a vocação, uma resposta de fé, dentro do lema de Efésios, capítulo 4, versículo 1, nós vamos ter um momento eucarístico, um momento que o Senhor vai falar no coração do jovem. Então, quer dizer, vamos ter teatro, vamos ter dança, vamos ter animação e a missa para encerrar o nosso evento. Então, muito obrigado pelo espaço, jovem, aguardamos vocês lá. Tá certo, muito obrigado mais uma vez ao Senhor, obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje e até a próxima, segunda-feira, próxima semana, com mais um Janela Aberta. Até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.